E o governo vai conceder descontos na conta de luz para mais de 11 milhões de famílias neste ano. A medida faz parte do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, programa que já tem 12 milhões de pessoas beneficiadas em todo o país. Só no mês de janeiro, o Programa de Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica do governo federal vai conceder R$ 2,4 bilhões em descontos nas contas de luz. O bônus valerá para consumidores de todo o Brasil que economizaram energia durante a crise hídrica do ano passado. Os descontos variam de 10% a 65% conforme o consumo para consumidores de baixa renda. E para as famílias indígenas e quilombolas, a redução poderá chegar a 100% até o limite de consumo de 50 kW por mês, 40 na faixa de 51 a 100 kW em 30 dias, e abatimento de 10% na faixa de 101 a 220 kW por mês. Podem receber a Tarifa Social de Energia as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, desde que possuam renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Também podem receber a Tarifa Social os idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam benefício de prestação continuada. O Programa de Redução de Energia é coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que vai incluir mais 11 milhões de famílias no Cadastro Único para terem direito ao bônus da Tarifa Social de forma automática. As famílias que se enquadrem nos critérios para recebimento do benefício, mas que ainda não estejam cadastradas, sendo incorporadas de modo automático, por meio do cruzamento de dados dos sistemas do Ministério da Cidadania e das distribuidoras de energia.